Óbvio, eu não participei do combinado de vocês, irmão. Então, tu não usou? É muito nicho. É só quando você chegar lá e você assistir, você vai ver a minha cara, puta deus, de como eu não sabia do combinado de vocês. É simples assim, irmão. E na hora que eu cheguei aqui, eu da cena. Eu passei por dentro de nossas conversas? Quando você esteve com a gente? Ué, então pronto. Só dormiu, irmão. Então como é que você disse que eu sabia, pô? Não sei, meu irmão. Todas as vezes que eu tinha que falar, se você for lá, eu falei. Chega, 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 chega. Qual foi a parte, irmão? Qual foi a parte que você falou que eu partiu do combinado? Qual foi a parte, pô? Irmão, porque várias vezes você estava conversando com a gente. Pronto, se eu não estava, eu não combinei, pô. É isso, pô. Não é, tá? Já foi. Mas o que você falou? Eu combinei um bagulho que eu não combinei. Desculpa, a gente usou esse argumento, tal, não sei o que. Vocês falaram que eu sabia que foi combinado comigo, não foi, irmão. Se foi, eu me falei, desculpa, se de alguma forma eu te magoei. Vamos seguir daqui pra frente, do jeito que a gente vai estar te apoiando. É isso, irmão. Pô, agora chegou aqui falando, né, meu irmão? É isso. Minha opinião não mudou, cara. A minha opinião não mudou, pô. A gente estava conversando de boa, rindo. Então. Durato começou a olhar puto. Lembra isso? Pô, você também começou a falar, pô. Só fui seguindo o que... Atenção. Todos. Arrumem as palavras imediatamente. Repetindo. Todos devem arrumar suas palavras imediatamente. A dinâmica é idiota aí, ó. Chora aí. Que isso? Não, 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 não.